Mobilidade urbana é tudo o que diz respeito ao deslocamento de pessoas dentro do perímetro urbano. A cidade deve disponibilizar a infraestrutura e as ferramentas para essa locomoção, como o transporte público. Além disso, as condições a fim de facilitar o transporte individual, por meio de automóveis ou veículos movidos à tração humana. Música Em São Paulo, o número de ciclistas aumentou em 50% no último ano, passando de 174 mil pessoas para 261 mil pessoas utilizando a bicicleta diariamente. Além do mais, o número de mortes relacionado ao aumento de ciclistas caiu em 60%, provando que as ciclofaixas contribuíram muito para a mobilidade urbana. Música Decidimos demonstrar na prática os benefícios e os malefícios de três tipos de veículos, carro, bicicleta e transporte público. Durante três dias, nossa equipe realizou o percurso da Avenida Rio das Pedras, no bairro Piracicamirim, em Piracicaba, até Exauque, levando em consideração o tempo, gastos, dificuldades e os benefícios que cada um proporciona. Música No primeiro dia, o percurso foi feito de carro, em uma distância de 7 quilômetros e 600 metros até o ponto de chegada. Utilizei um carro popular 1.0, que consome um litro de gasolina a cada 9,7 quilômetros. Levando em consideração que o trajeto foi de ida e volta, percorremos 15 quilômetros e 200 metros, em 28 minutos. E o gasto final, computando apenas a gasolina, foi de R$ 4,73. Música Oi, bom dia, galera! Hoje é o segundo dia da matéria e hoje a gente vai fazer esse percurso de bicicleta até Exauque. Música No segundo dia, o percurso foi feito de bicicleta, em uma distância de 6 quilômetros e 400 metros, levando 35 minutos de um local para o outro. Com a bicicleta, não tive custo nenhum. Ao todo, ida e volta, foram 12 quilômetros e 800 metros, percorridos em 1 hora e 10 minutos. Música Bom, nós chegamos aqui na Exauque e acho que o que mais impressiona é que o único trajeto que a gente contou com uma ciclofaixa, com um caminho para as bicicletas, é aqui dentro da Exauque, esse pequeno percurso. Na própria cidade, nós não encontramos nada de ciclofaixa, nada que respeite os ciclistas. Música O terceiro e último dia, utilizei o transporte público, que igual a bicicleta, percorreu 6 quilômetros e 400 metros. Porém, precisei pegar 2 ônibus e levei 1 hora para chegar ao destino. O gasto final foi de R$ 7,20, em 12 quilômetros e 800 metros, percorridos na ida e na volta. Música Não levando em consideração IPVA e seguro para o carro e os equipamentos para a bicicleta, o transporte mais barato foi a bicicleta, em segundo carro e em terceiro ônibus. Mas, em termos de segurança e conforto, o carro saiu em vantagem. Música Como resultado final e concluindo a experiência, o ônibus é o transporte mais caro e o que eu levei mais tempo para chegar ao destino, sem contar o desconforto e a dependência de horários fixos. Música Já com a bicicleta, tive maior liberdade com o tempo. E é o único veículo que não é poluente. Além disso, não tive gasto nenhum. Porém, tive dificuldades no trajeto devido à falta de sinalização e ciclofaixas. Além disso, cheguei cansado e suado no trabalho. Música Apesar do conforto do carro, a independência e o tempo menor gasto, A mobilidade, por meio da bicicleta, é muito mais vantajosa. Além da prática do exercício físico, você pratica o exercício mental e ocorre a diminuição de congestionamentos do trânsito. Além do apoio das prefeituras, para que aumentem as ciclofaixas e as seguranças dos ciclistas, precisamos do apoio e respeito de toda a população. Música Utilizando a bicicleta, você não faz o bem apenas para você, mas para toda a humanidade. Música Música